Parou pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao Canal 3 Games Bom, tamo de volta, mais um jogo novo pra vocês, foi lançado agora dia 12 de novembro né Farm Simulator 25 Vamos conhecer o jogo junto? Eu vou tá colocando uma ideia bacana com vocês aí no decorrer da gameplay tá Tem muita gente, eu tenho certeza que tem muita gente que vai perguntar Compensa comprar? Então fica no vídeo pra você entender, beleza? Vamos nessa Eu entrei aqui no modo campanha, no caso carreira né Só pra gente ver os detalhes do jogo e eu apresentar um pouquinho o jogo pra vocês Vamos lá, visita guiada Clique em qualquer continuar Ele tá ensinando a gente ali né, o horário, o dinheiro, o mapa O progresso, beleza Agora você conhece o básico da interface? Ok, vambora, vamos nessa Bom, jogo é fresquinho Pro dia 12 né, hoje é dia 13 eu acho que vai sair esse vídeo Recebi a chave aí da produtora, já vou agradecendo a Giantes né De ter mandado a chave Mas conforme a parceria que eu tenho com a Giantes Eu já conversei com o pessoal, o que tiver de falar do jogo eu falo Não é porque eu sou parceiro que eu vou esconder de vocês, beleza? Então vamos lá Vamos conversar com o tiozinho aqui Você pode conversar com algumas pessoas, tá ok? Vamos lá Tá, eu vou pular essa parte aqui que ele vai ficar enrolando Vai falar que eu... Meu pai deixou a fazenda e tal Eu vou pular isso aqui, tá? Vai, fala Meu pai foi embora, deixou a terra pra mim Sim, quero um tour na fazenda Vambora tio, é nóis Pare de falar e trabalha tio Bom, deixa eu fazer essa parte aqui Aí pra vocês conhecerem o mecanismo do jogo Daí eu apresento o jogo melhor pra vocês, né? Pra quem não conhece Vamos conversar com o tiozinho aqui Eu vou pular todo o diálogo dele, ó Ele tá pedindo pra gente entrar na máquina e tal, né? Então vamos entrar aqui Entrar na máquina Já era Vambora Já sei como é que funciona tio Deixa eu afastar um pouco a câmera Tá pedindo pra gente ir lá no campo, lá, ó Lá atrás, né? Tá amervado, hein? Nossa, tá um seco que eu não jogo, galera Eu vou afastar bem a câmera assim, ó Daí o áudio, ó Ele fica um pouquinho mais baixo, né? Ô, mimosa Vamos parar aqui Ele vai falar pra gente arar esse pedacinho aqui, ó Ok Vambora Vamos baixar aqui, ó Clica Ok Baixa E vambora É nóis Ó como é que tá O jogo A câmera pro lado de dentro, ó Vou tá falando sobre o desempenho do jogo também, tá, galera? E eu não tenho uma máquina fraca não, hein? Vambora Deixa eu terminar aqui E a gente entra em detalhes aí com vocês, né? Tem muita gente aguardando o meu É tipo um Primeiras impressões, né? Pra ver se compro o jogo Se não compro Se vale a pena Se não vale a pena Então vamos Vamos fazer esse tutorial aqui Senão vai ficar me enchendo o saco Eita, eu ia erguir o negócio aqui, mano Não, Jão Faz isso não Baixa aqui, ó Isso Agora você manda a brasa lá, né? Bom Primeiro detalhe, galera O jogo não está leve, tá? Eu estou jogando aqui No alto Com algumas coisas Que é sombra Essas coisas no médio, tá? E o Anisiotlop Quem conhece aí esse Anisiotlop É o que faz o gráfico bonito, tá? Eu estou jogando no 4 No ETS2 Eu jogo em 16 Aqui eu coloquei 16 Não giro no meu computador Laga demais, tá? Então eu precisei baixar pra 4 E as configurações do meu vídeo Tudo em alto Não estou usando O sistema da NVIDIA, né? Que é o DLSS Eu acho que é isso mesmo que se fala, né? Me corrija aí se eu estiver errado Que ele tenta melhorar o gráfico E não usa muito o desempenho do seu computador Ele usa mais a placa de vídeo Não estou usando essa opção Porque eu testei ativando isso E colocando em balanceado Também não deu certo Coloquei em performance Também não deu certo Tá? Além de colocar em performance Não ter dado certo A imagem ficou horrível Aí o que que eu fiz Como um cara já Veioaco, né, mano? Eu Entrei na página do Reshade Abaixei o Reshade Assim como eu uso em todos os meus jogos Reshade, né? Quando a máquina não suporta Deixar o gráfico bonito Aí a gente parte pro Reshade, né? O Reshade, ele consome um pouquinho Desempenho do seu computador Mas não tanto na configuração do jogo Como você editar lá a configuração do jogo, né? Aí instalei o Reshade Eu vou mostrar pra vocês aqui já já Com o Reshade ativado e desativado Ao terminar o trabalho Você precisa erguer, tá? Erguemos Vamos dar a volta aqui Ele tá pedindo pra gente Levar lá, né? Olha pra você ver, galera, ó Eu vou parar o O Trator aqui, ó Deixa eu ver se ele vai deixar Eu sair do Trator Não deixa, ó É por causa do Save, né? Do Save não Do... Do Tutorial Calma que eu vou mostrar pra vocês, então Bora Vamos entregar Colocar esse Tratorzinho lá no lugar Pneuzinho marcando Isso aí já veio mesmo, né? No... No jogo Vamos parar aqui, ó Ele vai pedir pra gente desengatar Tá? Vamos desacoplar aqui Ok? Ele vai pedir pra gente pegar ali, ó A semeadora, né? Então vamos chegar ali, ó Vem, vem 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 ver a cagada que você fez Beleza Agora ele pede pra gente carregar aqui, ó Ok, tio É R Olha lá, ó Tá carregando, ó Vai encher até o talo, hein? Bom, galera Dessa vez, como a gente tá num dia ensolarado E vai poder chover A gente vai plantar canola Vamos lá, então Vamos escolher canola aqui Vamos aqui Canolinha Aí Beleza Agora ele tá mandando a gente plantar, né? Vai plantar batata Vamos arrumar o tratorzinho aqui, ó Vamos baixar ele Ligar Beleza E vamos sair plantando aqui, ó Já ficou uma falinha ali Sistema de GPS renovado Os NPC Trabalhadores Que a gente contrata Pararam de ser burro Agora eles estão mais práticos, né? Eles passam até nos cantinhos Se a gente Arrumar Organizar certinho o GPS Ah, falar nisso? Pera aí Ele tá falando da lá Isso é perfeito pra canola Cada chuva, né? Tá Vai chover Ele tá pedindo pra gente colher o trigo em outra Em outra lá Agora é o AI, né? Então a gente vai contratar ele aqui, ó Contrata Deixa ele rodando aí E a gente vai passar Lá pro outro Pro leitadeira Vambora Vamos levar ela lá Ele não deixa eu sair da máquina ainda Deixa eu ver se ele deixa eu sair da máquina Pera aí Ó, não deixa Então calma Calma que eu vou mostrar o Recheio de ativado e desativado Pra vocês verem Foi a única solução que eu achei Pra jogar com o gráfico melhoradinho Aqui, tá? Vamos descer aqui, ó É lá embaixo Tiozinho, tá, né? E o vôzinho É mestre dos magos, mano Ele desaparece num lugar Aparece no outro Desaparece num lugar Aparece no outro É mestre dos magos Marvadinho Chegar aqui Eu vou mostrar tudo O menuzinho pra vocês ali Os maquinários Calma Fica até o final Pra você entender tudo Chegar aqui, ó Beleza Vamos soltar Marvadinho aqui E vamos Virar pra cá Aí Gata do marvado aqui Bom trabalho É, eu sou um cara Trabalhador, mano Estendo o tanque Não vou estender Não quero Não tô com vontade Agora a gente vai Colher aqui, né? Eu vou desligar a fileira, cara Tá, tio Eu já sei Liga a máquina Tá, B Tá, ele tá falando Que a gente pode vender Ou guardar Agora sim A gente vai vir aqui, ó Vai desativar a fileira Vamos fechar a portinha Ali de trás, ó Ó lá, a portinha Fechou ali, ó Se eu quiser a fileira Eu abro a portinha Ali, ó lá Se eu não quiser Eu fecho Vamos baixar E vamos colher Bem bacana Então Antes de gravar Esse vídeo pra vocês Eu entrei no jogo Pra arrumar A configuração aí Do jogo E dar uma olhadinha Por cima, né? Tem algumas coisas Interessantes no jogo Que eles Modificaram, né? Foi no caso Que eu falei pra vocês Do empregado GPS Essas coisas Melhoraram A qualidade da água Mas Conforme eu falei, né? Que que adianta melhorar E o jogo Tá certo, galera É a primeira versão do jogo Pode ser que eles Vão dando Uma otimizada Melhor no jogo Assim como aconteceu No Farm 22, tá? Farm 22 Quando foi lançado Tava quase impossível De ser jogado Mesmo você Baixando a qualidade Dos gráficos Depois eles Melhoraram Né? Pra quem acompanha O canal aí Sabe que eu fiz Uma série aí Do Farm 22 Com o nosso amigo Fredinho, né? E os outros amigos aí E no começo A gente sofreu Até a gente terminar a série O jogo foi atualizado Várias vezes E foi melhorando Cada vez mais Aqui também Vai ser do mesmo jeito Ele solta A comunidade Vai lá na I5 Reclama das coisas E eles vão arrumando Tá? Então tudo isso aqui Que eu tô falando pra vocês Que eu falei No começo do vídeo Que eu tenho certeza Que vão perguntar Compensa comprar? Que que você acha, Jão? Vale a pena Gastar duzentão No jogo? E o jogo Mal saiu, galera Já tem DLC Pra comprar Vai vendo O jogo tá quase Duzentos contos Se não me falha A memória Na Steam, tá? 186 180 e pouco Alguma coisa assim Tá? Então eu tô aqui Pra dar A minha opinião Segue quem quiser E compra quem quiser Eu só tento Passar pra vocês A transparência Real, né? Conforme eu falei Eu sou parceiro Da Giants Mas não é porque Eu sou parceiro Que eu vou ficar Puxando o saco, né? Então eu falo A real E a Giants Nunca me penalizou Por isso, tá? Cada um tem a sua opinião Eu falo A minha opinião Né? Então vamos esperar Colher aqui agora Aí eu vou mostrar Pra vocês A diferença Da Do recheide, né? A gente vai dar um pulinho Lá na água Pra gente ver Já tá terminando É essa parte aqui, ó E já era Tchau, tchau Pardal Aí beleza Eu viro Com a máquina ligada Mesmo É mais demoradinho Aí eu não vou ficar Dando ré ali não, mano Você é louco Mas faz aqui já, ó Eita Nois, hein? Pode colocar aqui O número 3 E o número 2 Que ele anda sozinho, né? Mas ele anda bem devagarzinho Dá pra gente acelerar Aqui no máximo Se a gente Andar muito rápido Foi uma das coisas Que eles arrumaram também, tá? Eu tô desativado aqui, ó Não tô no No controle de cruzeiro aqui, ó Se eu segurar O W Pra ele andar A máquina Tá limitada ali A velocidade pra colher, ó Antes a gente segurava o W A máquina andava A velocidade máxima Não dá Que a máquina suporta Aí falava assim Pare de acelerar Senão você vai perder a produção Ó, terminando Beleza Vai pedir pra gente Estender o cano aqui, ó Você quer que eu estenda o cano? Eu estendo Alaga o macaninho Beleza Agora ele vai pedir Pra gente pegar o reboque lá, né? E vamos levar lá Pra tirar O trigo Vamos vir aqui O vídeo não vai ser muito longo É só o início Eu vou ver se eu faço live hoje Do jogo, tá? Então fica ligado aí no canal Que eu vou ver se eu faço live Ó, vamos parar aqui Será era? E vai descarregar aí, ó Bonitinho Vai tio Enche E agora essa encomenda Já tá preparada, hein Tiozinho esperto, hein Tá Ele quer que eu descarregue Lá na cidade Pra um cara Que ele já deixou Engatilhado, né Pra vender Espertinho ele, mano Espertinho ele Ó Vai que vai, filho Eu vou entrar lá Na parte de cima Não vou nem Não vou nem entrar aqui Pelo meu Pela minha fazenda Vou entrar aqui No De onde tem agora Já pensou? Tá A cancela Tá levantada, né? Não ia bater O mapa Tá bem feitinho Esse é um dos mapas, tá? Vem com três mapas Esse é o primeiro Mas tá bem feitinho o mapa Eu vou mostrar pra vocês Aqui tudo certinho E agora a gente vai passar Aqui de novo, ó A cancela Tá levantada Então podemos passar Aí já era Ó pro lado de dentro, ó Tá vendo que dá Dá uns planquinhos Isso porque a qualidade Do retrovisor tá baixa Olha o retrovisor borradão, ó O farm sempre foi, né? Mesmo que eu aumente A qualidade do retrovisor O retrovisor do farm Sempre foi ruim A verdade seja dita Ó, a água melhoraram Realmente melhoraram a água A água tem física agora McDonpec Ó o tiozinho O tiozinho já veio Correndo pra cá, mano Mesmo Mago Teleportou ali na porta Ali do Do silo ali, ó Ó lá Ó lá Ó lá o tiozinho De outro que tá ali Ó lá Marvadinha, hein Ó lá Na porta do silo Ele veio aqui Só pra falar assim, ó Agora você aperta o botão Pra você descarregar Não diga Verdade, tio Eu vou bater ali Vai vendo Passa Aí Eu sei, tio Eu sei que é o ítio Aqui é macaco véio É 13 anos jogando farm Só Beleza Ó o tiozinho sumindo, ó Ó o tiozinho sumindo Saca só Ó lá Sumiu Agora ele tá pedindo Pra eu me levar a máquina Pra lá de novo Que ele vai conversar Com a gente, né? A gente saiu por aqui E vamos entrar por aqui, ó Aí Vamos parar aqui, ó É o Don Saia do veículo Não, eu vou ficar aqui Vamos conversar com o vovô ali, ó Aí ele vai deixar a gente em paz Tá R Tá Você, tá Vou deixar você agora na fazenda Ok Muito obrigado, tio É nóis, vovô Pronto Agora sim, ó Presta atenção, galera, ó Eu tô aqui parado Eu tô com o recheio de ativado Olha as árvores Olha as sombras Olha tudo aqui em redor Aqui, ó Eu vou parar lá na frente do trator Eu olho em redor Ó Olha o pneu Olha tudo ali, ó Ó Vou apertar aqui Eu não sei se aparece pra vocês, ó Vou desativar a claridade Ó como a imagem vai borrar, galera Vou tirar aqui o sharp, né? A claridade A profundidade O efeito O outro efeito E o HDR Saturation Que é a cor Olha isso Olha isso aqui Ó Parece que eu tô sem óculos, cara Sabe quando a gente Precisa usar óculos Porque a gente enxerga as coisas embaçadas? Ó De pertinho ficou bacana Mas de longe As coisas embaçadas Ó a árvore, ó Tá vendo a árvore lá, ó? Tudo embaçadona, ó Tá vendo? Ó o trator, ó Perdeu a cor Perdeu a qualidade ali, ó Tá vendo? Ó Daqui eu vou ativar pra vocês verem Olha lá no fundo, lá, ó Olha a árvore de novo, ó Presta atenção nas árvores, ó Presta atenção Eu vou ativar tudo de novo aqui, ó Olha o trator Olha lá Vou ativar o HDR Cor Ó, já veio com mais cor O efeito, ó Tá vendo que deu sombra aqui No pneu aqui, ó Ó Tá vendo? Deu sombra, ó O FX O Sharp Olha a árvore agora, ó Sharp E a claridade E o Adaptative Sharp, ó Pronto Agora ficou bacana o gráfico, ó Tá vendo? Aí, ó Que bacana Todas essas opções Que eu fiz Usando O Ai, até esqueci o nome O Reshade Tem no jogo Pra você ativar e desativar Só não tem a claridade E a cor, né? Mas se a gente ativar Quem não tiver uma máquina aí Possante Não vai conseguir jogar Entendeu? Agora com o Reshade Ele usa menos a placa de vídeo Tá? Então, olha a qualidade Ó Mostrar pra vocês o pneuzinho aqui de novo Rapidão, ó Só pra vocês verem o pneuzinho ali, ó Ó, tá vendo, ó Só uma qualidade Só um efeito Que eu tô colocando e tirando, ó Tá vendo? Ó Olha isso Olha lá como é que ficou o trator Ó, ó Borrou Parece que eu tirei o óculos, ó Tá borrado Olha isso Agora, ó O trator vai ficar nítido É como quem eu coloquei o óculos agora Ó Vai vendo Tá vendo? Bom Enfim Então vamos lá Pro que interessa Vamos apertar aqui Esc Salvar o jogo, né? Que vai salvar ali O que que veio aqui? Aqui temos um mapa, tá, galera? Olha o mapa aí, ó Grande Grandinho Não sei se eles vão expandir ele Eu acho que não, né? Mas tem bastante terreno Bastante coisa pra fazer, ó Tá? Então o mapa Não deve em nada Aqui é o calendário Que todo mundo sabe, né? O dia bom pra colher O dia pra plantar Tal, não sei o que Isso aqui não tem o que falar, né? Olha lá Época da colheita E época do plantio Ok? Aqui vai falar Se vai chover Se não vai Animais Aqui são os animais A gente tem o Angus Tá certinho aqui Vamos passar pra cá Ah, aqui não passa O animais Eu vou ter que mostrar pra vocês Por lá, né? Vamos vir aqui, ó Marcar o local A gente pode visitar lá Tal Aqui, ó São os contratos Quando a gente joga no modo carreira, né? Então ele fala aqui Que a gente tem que ter isso aqui Pra gente fazer o serviço pra ele E assim por diante, ó Tá vendo? Tudo isso aqui que ele vai mostrando Aqui Fala tudo, galera Ó, isso aqui que foi mudado Você tá vendo, ó Então roupas Fábrica de roupas Alfalhataria Tá aqui o estado executando Círculos por mês É de R$2.400 Custo por mês R$240 Caso a gente monte ela, né? Carpintaria A gente pode fazer aqui Conforme falei pra vocês, ó Aí a gente tem que cortar a tábua Pra fazer os móveis Cimentaria Isso aqui veio novo Se não me falha a memória Isso aqui veio novo Tá? Onde a gente precisa fazer as coisas aqui, ó Receita A gente tem que ter pedra Tá vendo ali, ó Isso aqui Eu fiquei meio em dúvida, tá? Galera Porque se ele tá falando que é pedra Acho que a gente vai ter maquinário Pra fazer escavação aí, né, cara? Ou eu tô falando bobeira Aqui é o vagão Fábrica de corda Preciso de algodão Tá? Lã Fiação Preciso de algodão Lã Fábrica de biogás Tudo isso aqui, ó Beterraba Chorume Estrume Que a gente precisa, né? Pra fazer lá Fábrica de conserva É o que tinha no outro Só entrou aqui o arroz Que não tinha no outro jogo, né? 2022 Conserva de cenoura Tudo que tinha no outro Veio pra cá, ó Foi acrescentado algumas coisinhas Que foi colocada a mais no jogo, certo? Fábrica de papel Preciso de madeira Fábrica de grãos Não preciso nem falar, né? Preciso de grãos Moinho Que é o óleo, né? Que é o óleo de girassol Canola Agora entrou a receita de arroz Panificadora Que são os bolos e os pães Que já tinha Salão recreativo Tá aqui, ó Preciso de tábua Tábua longa Vai fazer o trator de brinquedo Vai vendo Serralheria Onde a gente vai levar lá Pra fazer as tábuas, né? A gente precisa ter Ele usa ali, ó Receita A madeira Ele vai fazer tábua e lasca E o Tanoeiro Tá aqui, ó Que é pra fazer os baldinhos, tá? Então isso aqui é uma novidade Eles mudaram o local Tudo certinho, né? Obtido E o que a gente tem disponível Pra comprar, tá? Obtido Disponível Aqui Todo mundo sabe Aqui Se o preço tá em alta Tá em baixa, né? Você pode escolher aqui Pela sua produção E tal Aqui são os veículos, né? Que é a duração Os meses Que ele vai desgastando E a gente tem que fazer manutenção Ferramentas manuais Finanças Tá toda a nossa finança aqui E estatística, né? Tudo que a gente fez Dentro do jogo Certo? E aqui embaixo É a configuração normal Configuração do jogo Configuração geral Controle Ok? Então tá bom Agora vamos Pra parte De compra e venda Aqui São os veículos Que estão aqui, ó Por categoria pequeno Tá? Platores médios Tá aqui, ó Platores médios A gente pode voltar Clica aqui e volta Platores pequenos Tá aí, ó Todos platorzinhos Como eu não sou um cara Que fico jogando Farm Simulator direto Eu não vou Não vou me recordar Qual plator Veio novo O que colocaram a mais Isso aqui pra mim É moderno, ó É novo Tá? Esse aqui também Carraro Que eu me lembro de cabeça Esses dois não tinham Acredito eu, tá? E esse aqui também, ó Esse RID aqui, ó Também não me recordo dele, tá? Bom, vamos lá Platores grandes Tá aqui, ó O Valtla já tinha Lógico Entrou o trator mais moderno, né? Eles modelaram o trator de 2023 2022, né? Mas a marca já existia Certo? Temos os caminhões Que no caso aqui é a Volvo Eles não Acho que não pode colocar O embrema, né? Não poderam colocar Pegaram a licença da Volvo Da Mac Volvo Volvo Legal Internet Bacana E o carro Ó, moto Ó, cara Tiveram licença da Prilia Rapaz Legal, hein? Só das picapes Que não tiveram licença, né? Bom, enfim Agora aqui O diversos, né? Que a gente tem aqui, ó Rapaz Esse aqui parece Que pega pedra, hein, cara? Ó Deixa eu ver Essa máquina coleta madeiras Do solo E as coloca em reboque, ó Mas ele pega tudo aqui, né? Ele tá falando, ó Não é pedra não, cara Rapaz Que interessante, hein? Até a gente Familiarizar com os ícones aqui, né? E esse aqui, ó A niveladora São usadas para mover É... Mover restolho E silagem, ó Muito bom, cara Muito bom Aqui são os pacotes, né? Da semente Então tem aqui, ó Por grãos Por vegetais Batata Beterraba Então se a gente clicar duas vezes aqui A gente vai Direto nas máquinas Isso é para quem não sabe jogar, tá, galera? Ah Que máquina eu uso? Deixa eu voltar aqui Que máquina eu uso para colher cenoura? Aí você clica duas vezes aqui, ó Ele vai mostrar para você Todos os maquinários Que você vai trabalhar com cenoura Tá? Eu não sei se no 2022 existisse aqui Aqui, ó Animais Ele mostra tudo que você vai trabalhar com animal Tá vendo, ó Então aqui é tipo um O que é isso aqui? Inverno? Ah, as máquinas para fazer raspagem do... Da estrada, ó Legal Isso aqui é porcentagem, né? São os itens usados Que estão à venda Vira e mexe Isso aqui é atualizado E aqui os maquinários Eu já mostrei para vocês, né? Então tem tudo aqui, ó Cultivo de solo Ó, recolhedor de pedras Que tira as pedras Da... Da... Do slot, né? Do terreno que você comprou, né? Muito bacana, cara Agora eu não entendi Aquela parte lá de pedra, né? Que vocês viram que precisa lá De pedra Aqui não fala nada, cara, ó De fazer estelação de pedra, ó Será que eu estou falando bobeira? Não sei É só jogando para a gente saber mesmo, né? Como eu não sou um fã, fã Assim do Farm Simulator A gente tem que jogar para a gente aprender, né? E aqui são os comerciantes, ó Tá vendo? A gente pode comprar as vaquinhas Então a gente tem aqui, ó Vaca 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 Suíça Vaca Holandesa E Angus, tá? Agora a gente vem aqui na parte dos porcos Tá ali, ó Malhado Ó, rapaz Bicharay I like Ovelhas E cabras Tá aqui, ó Ovelhas e cabras Cavalos Que já tinha Galinhas E já era, tá? Então são esses animais Que tem aí no jogo Certo? Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa Aqui, ó Guarda-roupa, dá pra gente colocar, né? De roupa, tá bem bacana essa parte Aqui, de você Personalizar o seu personagem, né? É, deixa eu ver o que é mais aqui Construções Essa parte aqui Eu não entendi direito Ah, tá, isso aqui é pra gente construir Tá? Então é o mesmo esquema Você compra aqui, escolhe o lugar pra você colocar, ó Tá vendo? Aqui é o animal Animal, né? Vaca, cavalo, porco Aqui são as fábricas, ó Ponto de venda Isso aqui eu achei legal, dá pra você montar uma vendinha Aqui na porta de sua fazenda Estufas, cultivos, geradores O animal eu já mostrei O cercadinho As cercas, né? Com mais coisas E aqui é pra gente editar O terreno, beleza? Deixa eu voltar lá Esc P Aqui é Prioridade É propriedade, né? Onde a gente pode comprar As propriedades Onde a gente tava mesmo no local, né? E aqui são os veículos Que a gente já fez ali, né? Os preços Manutenção E essas coisas Agora vamos rodar aqui pra vocês verem Que tem uma coisa aqui Por isso que eu tô achando gozado Engraçado, né? Se a gente vier aqui, ó Eu acho que tá nesse lado de cá Aqui, ó Eu não entendi Como é que funciona Se alguém souber Vamos colocar uma ideia bem bacana nos comentários Não serve só pra mim, não Serve pra todo mundo, tá? Tá vendo aqui que tem um cercadinho? Se a gente chegar aqui perto, ó Galpão pequeno Pra mim liberar isso aqui Eu tenho que trazer Mil vigas de madeira Mil tábuas longas E mil tábuas Aí eu coloco aqui Esse galpão vai ser construído Eu pensei Aqui é a abelha, né? Eu tinha pensado, galera Que os galpões De tudo que a gente ia construir Estufa De animal De galinha Essas coisas A gente ia ter que selecionar o local E ele ia Ó, cara O farm deveria ter feito isso, cara A gente ia selecionar o local Na nossa fazenda E ia aparecer a mesma coisa Que apareceu ali, ó Pra você construir o galinheiro Você precisa de Madeira É... Corda Entendeu? Aí a gente tinha que fabricar Mas continuou do mesmo jeito A gente vai lá Compra o galpão E coloca onde a gente quer Aqui na fazenda Entendeu? Ali é o lugarzinho Pra colocar o combustível Ali é o nosso silo da fazenda Aqui atrás, ó Por exemplo Por exemplo Aqui perto Aqui Tinha um galinheiro Só que é de enfeite Porque se a gente quiser galinha A gente vai ter que comprar O... Como é que fala? Ah... O galinheiro A gente não vai precisar construir É só colocar o galinheiro Aqui é o lugar de Que é enfeite Eu não sei onde que eu vi Um galinheiro aqui, cara Deixa eu mostrar pra vocês Que agora os animais Têm animação, né? Melhor Eles comem Me parece que eles comem pastagem Né? É... As gramas daqui Lógico Que se você misturar lá As coisas mais necessárias Pra eles comerem Eles vão Evoluir melhor, né? Mas Se você plantar aqui A grama Pelo menos de forma Eles não morrem Que no caso é aqui, né? Que você tem que trazer, ó Tá vendo? Saúde dos animais Tá ali, ó Prado E aqui é pra gente comprar, né? Se a gente colocar aqui A gente compra, ó Tá? Bom, enfim Aqui você traz tudo, ó A água A silage Traz tudo pra eles aqui Então a gente já começa Com uns gadinhos ali, fi É nóis Acho que o galinheiro Tá aqui, galera, ó Bom, eu não vou conseguir Achar o galinheiro Eu me perdi aqui Aqui, ó Tá vendo que tem um galinheirinho Aqui, ó Aí, ó Eu não sei Se a gente compra E ele vem aqui Mas não fala nada Pra gente comprar Tá vendo, ó Aqui não fala nada Se eu apertar R, ó Não acontece nada Tá vendo? E dá acesso lá pra dentro Que vem aqui, ó Ó lá E aqui não acontece nada É só enfeite Tá vendo, ó Ó lá Só enfeite Então eu não sei Por que que eles Colocaram esse negócio De entrega aqui Tá vendo, ó Tem um lugarzinho De entrega E não deixa a gente Fazer nada Bom, enfim Uma coisa legal Que eu achei Que eles colocaram Foi essa vendinha, ó Dá pra gente colocar As vendinhas na beira Da estrada, ó E a gente pode vender Por aqui, tá vendo, ó Produtos frescos Então a gente vem aqui Com o nosso Nosso produto Descarrega aqui E eu acredito Que automaticamente Ele enche tudo isso aqui, né Agora Como que vai ser a venda Se o carro vai passar aqui Parar e vai descer Alguém pra comprar? Não sei Não saber Não saber Bom Foi mais pra apresentar O jogo pra vocês E dizer aqui A minha opinião final Vale a pena Comprar? Bom, galera Por mais tempo Que eu esteja Afastado do farm E a gente fez A série do farm 22 E eu não estou Tão antenado No farm Eu acredito Que tem bastante Mod Pro farm 22 Que se a gente Fazer O download Dos mods Do farm 22 Ele se transforma Num farm 25 Que eu tenho Quase Certeza Já tem Aí mod De plantação De arroz Lá já tem As fábricas Então É É mais A O GPS Dos funcionários Que agora Eles Modificaram Né Os trabalhadores Não estão mais Tão burros Assim Melhoraram A água Eu não sei Se tem água Aqui por perto Pra gente dar uma olhadinha Mas conforme eu falei Com certeza Tem mod Ou vai sair mod Pro farm 22 Desses tratores Que tá aqui Os modders Não vão perdoar Galera Os modders Vão entrar Vão pegar os tratores Se tiver trator Porque conforme eu falei Faz tempo que eu não jogo farm Se tiver trator novo Nesse farm 25 Os modders Vão pegar o trator E vão Colocar Pro farm 22 Pode ter certeza Disso Pode ter certeza Disso Olha aí a água Será que se eu cair na água Eu consigo sair depois Eu acho que vou ficar preso Né Deixa eu ver Olha lá Tá vendo A água tem movimento Agora Ó Não é movimento É colisão Né Olha lá Tá até balançando aqui Ainda Vai pra lá Certinho Bonitinho Aí Só não dá Pra gente ir Usar o bote Né Bem que poderia deixar a gente Usar o bote ali Né tio Deixa eu passar por aqui Deixa eu ver aquela Lanchinha aqui Ó Ó Rapaz Será que conseguiu usar a lanche? Ó o barquinho Vamos Bora Ó rapaz Da hora hein mano Show de bola Ai cai na água Ai não afunda Ah dá pra passar Nadando Galera ó Ó lá Tomando um banho aqui Vamos tirar a campo Lá de fora Ah ele tá nadando Ó Só na braçada Fih Ó lá Será que ele sobe a escada Ali? Deixa eu ver Não sobe Mas é um burro Mas é um burro Meu hein Ó Só na braçada Fih Bom Isso aí Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Vamos colocar uma ideia Bem bacana E conforme eu falei Se você é fã Pode comprar Mas tenha certeza Que se o seu PC roda Tá? Ok? Dá uma olhadinha lá Na esquina As configurações Pro seu PC Tá? Agora se você joga De vez em quando Tal Não sei o que Cara Eu ficaria no farm 22 Abaixaria os mods Pô Você vai gastar 200 pau Mano Você vai gastar 200 pila Mano Aí fica ao seu critério Eu tô dando a minha opinião Tá? Firmeza? Ó Hoje a noite a gente vai tá em live Quem sabe a gente Vê mais coisinha aqui Do farm aqui E a gente vai colocando Uma ideia bacana Na live Tá? Então se você Quer saber mais coisa E tirar algumas dúvidas Entra na live A partir das 6h30 Firmeza? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu!